Se inscreva no canal, beleza? Por aqui, Túlio Augusto, T.A. Diretamente da cidade da Bateia. Iniciante da Bicuá. Pessoal, olha eu mais uma vez aí. Mostrando pra vocês aí. Vou lá negociar. Cinco bezerrinhas pro rapaz lá. Cinco bezerrinhas, né? Lá é a Tremembé. Vou virar aqui. Aí, então, correr do caminho, o percurso, a fazenda de fechar a negociação e eu mostro pra vocês aí. Valeu? Obrigado. E se inscreve no canal, compartilha pra todo mundo e deixa aquele like, pessoal. Ajuda pra caramba. Tem muitos aí que assistem e não deixam o like, pessoal. Acaba esquecendo, se empolgando. Assim que ver o vídeo, deixa o like já, pessoal. Entendeu? Bora passar em branco. Valeu. Obrigado. Pessoal, tô aí, ó, aqui. Vai chegando aí pra passar uma reflexão pra vocês aí. Saí do tapetão preto, né? Da estrada, agora, tá mais tranquilo. Pessoal, é... O que eu tenho que falar pra vocês, tudo o que você for fazer, tudo o que for em relação ao investimento, vocês não ficam na dúvida. Põe na dúvida, põe Deus em primeiro plano, pessoal. Mas muito pessoal vai falar que não vai dar certo. Eles falam certo porque... Fala que não vai dar certo porque não tem a mesma disposição de você, pessoal. Entendeu? É só você fazer a sua... Como dizia aquele... rapaz lá que hoje em dia dá palestra. Se não me falem a memória, o nome dele é... É Rick. Rick. Ele é rapaz que vem de água. Depois eu vou lembrar, vou colocar o nome aqui pra vocês, pessoal. Desse rapaz aí. É... Ele fala o quê? Ele faz... Você tem que fazer a sua engrenagem girar. Entendeu, galera? Você que faz o sucesso. Entendeu? Você não pode ficar parado. Eu tô aí, ó. Sou melhor que ninguém. Sou de carne hoje igual a todos. Eu tô correndo a cidade do meu sonho, pessoal. Tô fazendo a minha engrenagem girar. Né? Rodando por Taubaté, Vale do Paraíba e região. Com essa motocinha minha aqui, ó. E Deus na garupa comigo aqui. Sucesso... Se Deus quiser, vem. O sucesso é o quê? É eu estar bem comigo mesmo. Viver do que eu gosto, pessoal. Beleza? É isso aí. É só uma pequena reflexão. Pessoal, parei pra mostrar pra vocês aqui. Tamanho do confinamento do homem aqui, ó. Aqui, lá embaixo. E ali atrás, ó. Vou parar pra mostrar pra vocês. Tanto de trato ele tem confinamento pra... Confinamento de gado. E aí, pessoal, ó. Tudo isso aqui embaixo aqui é tudo capinho, ó. Capinho azul. Voltando aqui pra confinar. A fazendona lá embaixo, ó. Tudo isso aqui que você tá vendo, né? Bora. Fazendeiro. Bastudo. Deu, galera? Galera, eu só peço desculpa vocês pra poder filmar a negociação, porque... É uma coisa bem particular, meio chata, né, galera? Por mim, eu não ligo, não. Mas é mais pra... Pra preservar a imagem do fazendeiro mesmo, né? Acho que eu não gosto assim de aparecer no vídeo. Beleza, galera? Mas é assim... O que eu puder filmar, eu vou filmar. Pode ter certeza. Mais seis bezerrada. Dois machos e quatro fêmeas. Pessoal, como vocês podem ver aí, eu fiz o vestimento aí em seis bezerra. Quatro fêmeas e dois machos. Beleza? Acompanha a gente aí, que agora a gente vai lá desembarcar os bezerrinhos. Valeu? Saindo da fazenda do homem aí. Graças a Deus que deu tudo certo. O caminhãozinho já tava indo aí. Um pouco mais devagar que tá com o peso, né, pessoal? Mas é isso aí. Valeu? Deu certo. Graças a Deus. E formamos um lotinho uniforme agora. Lotinho bom, por sinal. Agora é só colocar na vitrine a venda. Vai, pessoal. Algo de ação. Parei e passei de moto. Observei, ó. Um vinte morto aqui, ó. Olha que viação. Um lobo guará, pessoal, ó. Caramba, minha cabeça aqui tão feita. E felizmente dessa maneira, né, pessoal? Olha, na beira da duta, pessoal, ó. Que viação, né? A gente tá invadindo o espaço dos animais, pessoal. Então, isso, invadindo o nosso espaço, não. Desembarcou. Pessoal, então, o vídeo de hoje é isso. Deu certo essa negociação que eu fiz aqui com esses bizerros. E já chegou no arrendamento aqui, ó. Tá estranhando um pouco. Mas é comum, né, pessoal? Raça Nelore. Os bichos são diferenciados. São muito assustados. Já deu um tratuzinho, ó. Sal mineral com sal proteinado. Aqui, ó. Capimzinho picado, fresquinho. Uma água boa. Só que suja porque os bichos comem ali. E cai farela aqui, né? Automaticamente. Beleza, pessoal? Obrigado por me acompanhar até aqui. E até a próxima.